Me jogue no chão que eu sou seu tapete Se quer me bater, me chame de porta Eu sou lagartixa, me põe na parede Desde que depois me leve pra cama e me mate de amor O aperto no peito me diz que o romance da gente não deve durar Você já não me beija e me abraça do jeito de antes cansei de te amar Se você disser que não quer mais nada comigo, amor O ressentimento pode acabar comigo Se você disser que não quer mais nada comigo, amor Esse sentimento pode me matar Ah, meu amor Você quer fugir de mim Tenho andado tão distante Lembra Depois nós dois Faça como antes Me leve pra casa Me jogue no chão que eu sou seu tapete Se quer me bater, me chame de porta Eu sou lagartixa, me põe na parede Desde que depois me leve pra cama e me mate de amor Me jogue no chão que eu sou seu tapete Se quer me bater, me chame de porta Eu sou lagartixa, me põe na parede Eu sou lagartixa, me põe na parede Desde que depois me leve pra cama e me mate de amor É papada Uma pancada dançando, um pinicado gostoso desse Essa mulher pode me chamar de lagartixa Me jogar na parede que eu tô pronto Tô com o que ter e vier Minha metaleira de responsa que eu diga, né? Vamos martelar Vamos martelar aí, papada Vamos lá Um aperto no peito me diz Que o romance da gente não deve durar Você já não me beija e me abraça Do jeito de antes cansei de te amar Se você disser que não quer mais nada Comigo, amor O ressentimento pode acabar comigo Se você disser que não quer mais nada Comigo, amor Esse sentimento pode me matar Ah, meu amor Você quer fugir de mim Tenho andado tão distante Lembra Depois Nós dois Faça como antes Me leve pra casa Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagartixa Me põe na parede Desde que depois me leve pra cama E me mate de amor Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagartixa Me põe na parede Desde que depois me leve pra cama E me mate de amor